Quem nunca caiu de moto não pode falar que é motoqueiro. Tem sempre que cair de moto. Se não cai de moto, você não é motoqueiro. Motoboys relata o cotidiano dos chamados cachorros loucos das cidades grandes. Essa denominação popular para os motoboys que atuam no trânsito caótico vem da cidade de São Paulo. São trabalhadores, na maioria informais, que lutam para sobreviver na atualidade. O filme tem foco em cinco personagens. Entre eles estão um típico motoboy, uma motogirl e um entregador de pizza. O documentário ainda conta com depoimentos de autoridades e especialistas. Todos são personagens da história cotidiana de São Paulo que se encontram diariamente no trânsito.